Pessoal, nós estamos em Cordesburgo, na caravana do Lula. É a última cidade do interior, porque amanhã tem Belo Horizonte, a partir das 17 horas na Praça da Estação. É isso aí em todo lugar, um sucesso geral a caravana. É o Lula organizando a luta do povo. Lutar é fundamental para que a gente derrote o golpe e faça valer os nossos direitos. Esperamos vocês em Belo Horizonte, na Praça da Estação 17 horas. Está com a gente aqui a Bia da CUT. Bia, a CUT está convocando? Que a classe trabalhadora se envolva para interromper esse golpe do Estado, que é quando tem cultura democrática, é a gente que paga a conta. Então, nesta segunda-feira, às 17 horas, na Praça da Estação, vamos lutar pelos nossos paus, contra a reforma da baliza, contra a reforma da Previdência, pelos nossos direitos, contra esse golpe do Estado. Isso aí, Bia, sempre na luta. Lula chegando aí. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto